A força de nós fazer, tá em nossas orações, Falar com Jurema Uê, também com nosso pai Tupã. Jurema Uê, Jurema, venha a pátria, Jurema, venha a curar. Ô papai do céu, senhor de Oxelã, eu vou pedir a ele, Eu vou pedir a ele, eu vou pedir a ele, Tupã, pra nos ajudar. E eu vou pedir a ele, eu vou pedir a ele, Tupã, pra nos ajudar. Oitido, oitida, oitida devagar Oitida devagarinho na folha do Jurema Oitido, oitida, oitida devagar Oitida devagarinho na folha do Jurema Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Oitido, oitida, oitida devagar Oitida devagarinho na folha do Jurema Oitido, oitida, 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 oitida devagar Oitida devagarinho na folha do Jurema Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Eu tava lá na mata, raquejando, índio guerreiro passou me chamando Amém. 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 Amém? Comida de caboclo Comida de caboclo O toré é muito importante para os índios Porque o toré é onde tem a força da espiritualidade É onde a gente se junta para fazer a nossa corrente de força E essa corrente de força é onde a gente se concentra Com o nosso pai Tupã E pedir, fazer nossos pedidos Pela saúde, pela educação Pela nossa mãe terra E nesse momento de concentração É que a gente faz esses pedidos Nosso pensamento Para que Deus atenda os nossos pedidos E exatamente nesse momento Porque é a hora que a gente vai dançar A nossa dança sagrada Então antes de iniciar a dança Logo na abertura a gente faz O nosso azoração Da força da espiritualidade Com a nossa mãe terra Nosso pai Tupã Nossa mãe natureza Pedindo força Para a gente conseguir o nosso objetivo Por isso que o toré é importante É a maior força dos índios Para todos os benefícios que os índios conseguem Nas suas aldeias Nas suas comunidades É através do toré O toré é a força dos índios Os índios sem toré Eles não são índios Eles não tem força nenhuma Eles não tem coragem Eles não tem resistência nenhuma De lutar pelos seus direitos Eu mesmo sou uma culandeira Curo muito na minha casa Adulto, criança Na hora dos meus rituais Na hora que eu estou puxando o toré Ali eu tenho um compromisso Com meu pai Tupã É nesse momento Que eu não estou em mim Dali eu não sei mais de nada Você mandaram me chamar Eu venho do meio das maças Pra trabalhar Eu venho do meio das maças Foi bem que eu não queria vir Mas eu vou parar Eu venho do meio das maças É esse dia É esse dia É um dia É um dia Que eu não quero Eu venho do meio das maças Obrigado. 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 Obrigado.